Chagas a Passaredo Linhas Aéreas fará a suspensão dos voos em Sorriso de forma temporária. Em nota, a empresa divulgou que está fazendo uma readequação em sua malha aérea. Atualmente, a empresa atua em Sorriso e tem apenas um voo, com destino a Brasília. O avião decola aqui da capital do agronegócio às 3h25 e chega em Brasília às 5h25. O voo de volta de Brasília para Sorriso ocorre às 11h55 da noite e chega aqui no município às 2h55 da madrugada. Os voos serão suspensos a partir do dia 26 deste mês e serão retomados no dia 6 de agosto. Vale ressaltar que a Passaredo começou a atuar aqui em Sorriso de forma oficial no mês de março. Anteriormente, a empresa atuava somente em Sinop. Esse voo aí de Sorriso Brasília antes era feito de Sinop à Brasília. É isso, Chagas. Volto aí no estúdio com você, com imagens de Lucas Torres e Bruno Bortoloso para o Cidade Alerta.